Oi amigos, tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estão bem. Então, hoje eu vim mostrar para vocês meus novos eletros, essas lindezas da Mallory. Olha, a coleção do Mickey, Mickey Mouse. E eu vou fazer uma resenha e vou testar cada um para vocês. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a sanduicheira da Mallory, da coleção do Mickey. Vem nessa caixinha linda aqui, tá vendo? Olha, até a caixa é fofinha, olha. Um vermelho muito bonito, eu amei. Tá vendo? Depois eu vou testar para vocês. Essa aqui é a sanduicheira. Ela é quadradinha. A torradeira. Olha, gente, que coisa mais linda. Essa torradeira. Ela vem assim aqui, ó. Do lado dela. Tá vendo? Muito linda, né? Pra quem me conhece, sabe que eu tô nessa vibe agora. Apaixonada com as coisas do Mickey e Minnie, que vem também nessa caixinha linda aqui. E essa pipoqueira. Essa aqui é a pipoqueira, ó. Olha que linda. Coloca a pipoca aqui, hein? Aqui é a caixa da pipoqueira. Lindo, né? Então, onde eu comprei esses eletros lindos? Nas lojas Magazine Luiza. Pra quem gostou, quem mora na minha cidade, aqui na loja tem. Na Magazine Luiza. No site também tem. Eu indico, eu sempre que eu vou na Magazine, eu gosto de comprar com o vendedor Lucas. Quem interessou, procura ele lá. Ele é ótimo pra negociar. Ótimo vendedor, sabe? E ele é muito bom de mexer com ele. Então, super indico, quem gostou, vai lá, procura o Lucas, vendedor, nas lojas Magazine Luiza. Que ele vai atender vocês com muito carinho. E eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor pra vocês, como ele sempre faz pra mim. Tá? Agora, eu vou fazer uma resenha, vou testar cada produtinho pra vocês. Tá bom? Amigos, eu vou começar testando a torradeira elétrica pra vocês verem. Da Mallory. É Mallory, né? Ela é assim. Vem assim. Aqui, gente, vocês podem fazer tanto o pão de forma, como o pão francês. Só que o pão tem que ser de acordo com o tamanho aqui. Se vocês tiverem um pão de sal maior, é só cortar um pedacinho. Porque tem que ser esse tamanho, essa espessura aqui. Tá? Essa torradeira, ela tem a opção de descongelar e reaquecer o pão. Você fez o pão, ele esfriou, quer reaquecer. Então, ela tem essas duas opções. Tem pessoas que congela pão, né? Que mantém um tempo maior sem molfar. Aí, vem aqui. Tá vendo? Os níveis. Tem o nível de cancela. Aqui, esse botão para descongelar, né? Pão congelado. E esse botão para reaquecer. Esse aqui são os níveis. Tá vendo? Eu vou colocar um nível mais baixo. Se vocês colocarem no nível 4, o pão vai queimar. Né? Eu acho que o nível maior, por enquanto você vai fazer um pão congelado, que demora um pouco mais. Eu vou pôr assim. Eu vou pôr no nível 2. Você põe no nível. Agora, a gente vai... Antes de ligar, a gente vai fazer isso primeiro. Porque assim que vocês ligam a tomada, ela já começa a funcionar. Eu vou testar pão de forma e pão francês. Tá? Vou começar pelo pão de forma. Primeiro, vamos colocar o pão. Colocar o pão. A tomada, ela vem assim. A tomada é assim, tá vendo? Com três pinos. No meu caso aqui, os meus interruptores são todos antigos, né? Aí, eu vou usar esse adaptador. Tá? Vou colocar. O adaptador, né? Liguei na tomada. Agora, o que a gente faz? A gente vai descer aqui até travar. Travou. A hora que travou, ela já tá funcionando. Tá? Ela só começa a funcionar quando você desce e trava. Travou. Aí, agora, vamos aguardar. Não demora, não. É rapidinho. Ela tá começando. Ela desliga automaticamente quando o pão está pronto. Vamos aguardar. Vou aguardar pra vocês verem junto comigo. Como o primeiro, às vezes demora um pouquinho, porque tá aquecendo, né? A gente sente a caloria que tá quente. É bem prático, né, gente? De manhã, quer fazer um lanche. Enquanto o cafezinho tá fazendo o café lá, ó, já tá pra deixar a torradinha preparando. Você pode tá utilizando aí, depois, passar uma Nutella, né? Uma manteiga. Colocar aí, né, um requeijão. Eu gosto bem de torradinho com Nutella. Acho bem gostoso. Quando eu tô com vontade de comer doce, gosto muito. E esses eletros, gente, eu vou falar a verdade com vocês. O melhor lugar, o melhor preço é na Magazine Luiza. Eu, antes de eu comprar, eu sempre olho, faço uma avaliação. Então, assim, foi o melhor lugar. E eu gosto de dar dicas pra vocês, né? Como eu também acompanho várias dicas de várias amigas youtubers aí. Então, a gente vai ajudando uns aos outros aí. E além da gente ter uma belezura, né? Decorando a cozinha. Vale super a pena. Viu? Prontinho a nossa torradinha aí. Pulou. Pronto. Aí, ela já desligou. Aí, gente, como é que fica? Olha. Tá vendo? Olha. Ó. Gente, tá quente! Eu vou fazer assim só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Torradinha. Agora, eu vou colocar o pão francês. Esse pão meu aqui é menor, mas você pode colocar o maior. Então, bem. Você pode colocar... Como o pão aqui é menor, eu tô pôndo ele em pé. Mas se o pão for maior, vocês põem ele deitado. Agora, vou travar. Esse pão aqui, gente, não gostou. Aí. Coloquei o pão francês só pra vocês verem. Tá? Que dá pra fazer também. Meninos, o pão francês tá pronto. O pão francês, como ele ficou de ficar deitado, ele não pula até em cima, não. Então, no caso, tá quente aqui. Vocês vão pegar, tiver aí um... Uma coisa pra tirar, né? Eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Aí, nossa torradinha de pão francês, ó. Ó, torradinha, tá vendo? Agora, uma dica, gente. Usa sempre o nível 1, no máximo 2. Não ultrapasse, porque vai queimar o seu pão. Tá? Ele vai queimar. Tá vendo? Torradinho. Porque os níveis maiores, é pra quando o pão tá congelado. Tá vendo o barulhinho? Isso é só pra vocês verem. Então, assim, não usem nível alto, senão vocês vão perder o pão. Tá? Ela tem também uma opção nessa torradeira. Eu vou virar ela e vou mostrar pra vocês. Que é... Você destampa por baixo e sai o... Esses pozinhos de pão, né? É pra tirar a migalha, né? Do pão. Aqui tá ela. Vai virar ela de cabeça pra baixo. Tá vendo? Aí tem essa parte aqui, ó. A gente vai soltar. Tô tentando mostrar pra vocês. Pera aí. Isso aqui solta, ó. Pera aí. Soltou, tá vendo? Aí o... Esse spock fica... Aí você vai na pia. Tá vendo? Tô fazendo aqui a bagunça aqui só pra vocês terem uma ideia. Aí tá limpinho. Aquele... Aquelas migalhas de pão que ficou. Sai toda. Tem essa opção aqui também. Fica embaixo, tá? Amigos, agora eu vou falar um pouco sobre a pipoqueira. A pipoqueira... Ela vem nessa tampa aqui. Esse medidor... Vocês tem que fazer essa quantidade de milho aqui. Tá? Isso aqui é pra medir o milho. Vem aqui essa tampa. A gente vai abrir. Vou abrir aqui. Vou colocar o milho. Antes de ligar a tomada, né? Não. A tomada você pode desligar. Mas antes de desligar aqui o interruptor, você coloca o milho. Vai colocar lá dentro. Colocar aqui. Vamos tampar. Vamos tampar. Isso aqui, se você quiser colocar a margarina aqui dentro. Lá dentro vocês não podem colocar. Colocar uma margarina aqui. Deixa aqui. Ela vai derreter. Depois você vai jogar dentro da sua pipoca. Só que um conselho pra vocês. Se você tirar a margarina da geladeira, ela não derrete toda. Então assim, quando você for utilizar, porque você quiser que derreta mesmo a margarina pra jogar na sua pipoca. Deixa a margarina fora da geladeira um tempinho. Tá? Pra ela ficar mais molinha. Senão a margarina fica dura. Ela não derrete toda. Tá bom? Agora vamos ligar a tomada e vamos começar. Vamos lá. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí o nosso pouquinho tá pronto Outra dica Parou de estourar Já desliga na mesma hora a tomada Se ela parar de estourar E você deixar a tomada ligada Aquele finalzinho que fica vai queimar Porque ela tá muito quente Então ela vai continuar Esquentando e vai queimar O fundo da pipoca Da que ficou aqui dentro Então assim, parou de estourar, desliga na mesma hora a tomada Pra não queimar sua pipoca Aí o restinho que sobra Você pega e vira na vasilha E nosso pipoquinha ficou assim Gente, olha que linda Tá vendo? Igual eu falei Ela não pode levar óleo aqui dentro Mas se você tiver A margarina, igual eu falei Deixa ela já fora da geladeira Derreteu, joga por cima Tá? Eu não coloquei porque eu não queria E ela não adere muito sal assim não Ela é uma pipoca saudável Mas eu gosto de pipoca sim Tá? Espero que vocês tenham gostado aí da dica A sanduicheira Eu vou falar só um pouco sobre ela Que a maioria da sanduicheira São todas iguais A forma de usar Ela é assim Tá vendo? Ela é meia quadradinha Também vem a tomada de três pinos assim Essas luzinhas é assim Quando você colocar o pão Vai tá vermelho Quando o seu pão estiver pronto Ela vai pro lá Pra luz verdinha Ela não liga automático Quando você vê que pulou pro verde Você desliga a tomada A capacidade dela Você pode estar fazendo dois mistos Você pode fazer um pãozinho de sal Né? É bem igual A todas Tá vendo? Ela é assim Tá? Então assim Essa aqui eu não vou gravar Agora que eu já fiz umas torradinhas ali agora Ela tem essa parte aqui de trás Que você pode enrolar o fio, né? Pra não ficar aquela bagunça de fio Tem essa parte aqui Muito bom E ela é assim, gente Muito linda também E muito útil Então, amigos É isso Eu espero que vocês tenham gostado aí Né? Da resenha Demorou um pouquinho o vídeo Mas é porque eu queria explicar um pouquinho mais De cada um pra vocês Né? Testei Deu super certo Gostei muito E sim Eu estou apaixonada com meus produtos Indico Super, super indico pra vocês Podem compar sem medo Que o produto funciona É muito bom E com certeza Vai ficar lindo Na cozinha de vocês Tá? E como eu falei É só olhar Se você não é da minha cidade Ou, né? Que Magazine Luiza Tem no Brasil todo Dá uma corridinha lá E compra Ainda existem outros produtos Da Malu Existe a de fazer sorvete Existe o mixer E tem também É... Ah... Tem mais variedade de elétrons aí Dessa coleção do Mickey Só que no meu caso Eu... Eu tenho esses três aqui E... Porque eu já tenho, né? O mixer Um outro mixer ali Então é uma necessidade Torradeira É a primeira vez que eu tenho torradeira Nunca tive torradeira Eu gostei muito É... Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Deus abençoe a cada um de vocês Tá bom? Até mais, gente Tchau, tchau Fiquem com Deus